Ele comandou um treino interessante, ele fazer com que os jogadores de defesa aqui nesse campo, nesse lado do campo mesmo, que os jogadores de defesa e do meio campo tocassem a bola bem curtinha, devagar, com qualidade, não com intensidade. E aí o Fagner, de onde eu tô aqui, lançava o Luca do outro lado, lá na esquerda, como se chamasse o Nacional, como se esperasse uma pressão do Nacional, e aí pra tentar pegar o time uruguaio de surpresa. O time do Corinthians 2 passou o dia inteiro na concentração, o clima era de absoluta tranquilidade por lá. Sem torcida, vi pouca torcida hoje no centro da cidade de Montevideo. Agora há pouco, alguns corinthianos por aqui, 600 lugares foram disponibilizados para a torcida do Timão, João. Perfeito, Vitorino. Você está aí passando frio num lugar de futebol. Esse estádio foi porque...